Música Carro Ben 10 agora aqui na UBANUXIMIT porque eu estou no bairro Boa Vista, na verdade eu estou bem pertinho do hospital regional, na Univel Multimarcas. Quer trocar de carro? Então vem para mais nova loja na cidade, Univel Multimarcas, que preparou para este domingo ofertas incríveis. Bom dia Jonas, seja bem-vindo ao Carro Ben 10 e vamos vender. Bom dia Fábio, bom dia pessoal de casa, é isso aí tá? Preparamos 5 baita oferta para vocês aí em casa, pode chamar no WhatsApp, o número está na tela, vamos atender vocês com retorno rápido e vamos negociar, vem para cá que dá negócio. Muito bem, olha só a primeira super oferta da Univel Multimarcas, eu tenho para você aqui no pátio da Univel Multimarcas, este Renault Sandero 1.0 completão, este é o modelo Expressão 2011, este financia 100% de R$ 24,900 por R$ 21,900. Apenas R$ 21,900 e o melhor, você nem mete a mão no bolso agora, ele dá financiamento de 100%. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é o Picasso motor 1.6, ele é completão, 2012 é o ano, vai com ar, direção, vidros e travas elétricas de R$ 30,900 por R$ 28,900. Apenas R$ 28,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Univel Multimarcas. Mais uma super oferta, esta Figate Deia, modelo ELX 1.4 2009, bem causada de pneus, vai com rodas de liga leve, é completaça por apenas R$ 23,900, R$ 23,900. Agora, olha só este Peugeot, Peugeot 307, motor 1.6, ele é completo, este é um 2010, vai com teto solar, mais rodas 16, este está com o kit GNV, quinta geração e ele vai de brinde para você. É economia de brinde, a loja está dando para você o kit instalado, prontinho neste Peugeot, de brinde para você, é o kit GNV quinta geração, o veículo de R$ 26,900, vai para a sua casa por R$ 23,900 e é brinde mesmo, kit GNV de brinde neste veículo aqui, Jonas. É isso aí mesmo pessoal, legalizado, tudo em dia o carro, ele está revisado, 4 pneus novos e ainda mais, fora o kit geração legalizado que vai de brinde, vou dar o Peugeot 2019 totalmente pago para vocês aí em casa. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Ford Fiesta 1.6, este é completo 2012, financiar 100% por apenas R$ 25,900, eu disse, apenas R$ 25,900 e mais, Jonas aqui no Pátio, o Pátio está lotado, tem muitas outras ofertas, é só mandar mensagem agora para o WhatsApp? Só mandar mensagem, vamos responder na hora, tá? Temos várias opções, financiamento 100%, pode mandar mensagem, a gente leva o carro até a sua cidade, não tem problema, fazemos tudo por WhatsApp para agilizar para o cliente. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para mais nova loja da cidade, o Nivel Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Legenda Adriana Zanotto